Salve, salve rapaziada, começa o Daily Vlog aqui do Jogo das Estrelas e já tamo em casa já, ó na onde a gente tá aqui ó, já na Arena Sky, certo? Vai rolar o desafio aqui ó, reloginho Sky mano, com um só mito aqui ó, gestão rocha, aqui ó, ó quem veio bater uma peladinha com nós hoje aqui ó, isso é louco mano! Vamos pegar essa peladinha? Bora! Esse aqui já é de casa, já é de casa, esse aqui mano, vai tomar um pau pra nós, eita porra, e esse aqui? Ó o menino de ouro aí ó, menino de ouro agora contratado pelo NBB, cê é louco mano, porque esse TRT dá um anel, esse aqui eu não quero mostrar não, isso aí não merece, não, agora esse aqui eu quero mostrar mano, se você for pra Nova York um dia, tá ligado? Você tem que falar com esse cara primeiro, e tirar uma foto com ele na, lá na Times Square, senão o seu rolê não valeu, esse cara aqui ó, ó, salve, salve rapaziada, canal 2% TV E aí, só de boa mano? E aí, de boa, curti o evento, tá sendo internacional Hoje, hoje vai chover bola de 3 aí 2% Cê vai ver o 2% da época da High School Só Airball, tá ligado? Aí, desafio de 3 pontos aqui Já dancei Dançou também, dançamos Já, mas eu tenho representante Mas o representante tá aqui ó O Gordon Hayward, brasileiro Certo? Meteu 8 bolas, vamos ver se a Cristal vai ganhar dele A torcida aqui ó, do Camisa 23 Cristal Loucura Vamos ver, a emoção de Caio Vamos ver, a emoção de Caio E Caio ainda tem chances de ser campeão do título nacional 2020 Fabio Valeu, 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 valeu Valeu E aquele campeão Pra ver com o pai quer sucesso O que que eu te falei? O que que eu te falei? Aí, rapaziada, agora vai rolar aqui, ó, o reloginho Sky. De verdade. Agora é o verdadeiro aqui dos jogadores do NBB. Entre Mauru e Palestano, tá ligado? Se você não conhece o reloginho Sky, acessa lá o canal do NBB. É um desafio muito louco, mano. Aí, rapaziada. Ó como que tá. Pega essa resenha aqui, ó. Essa resenha aqui, tá ligado? Diretamente do Rio de Janeiro. Alô, galera. Copa Gabana Palace. É. Ó essa resenha aqui, ó. Urra. Yuri Fonseca. Logo menos tá voltando a ciclar. Volteira as cinzas, hein, mano. Caralho. Parecia a Fênix. A Fênix, tá ligado? Retornei da tumba, velho. Daqui a pouco nós voltamos. Essa resenha que tá rolando aqui, ó. Cheguei na hora certa. Rapaziada, quem tá aqui com a gente, é de você que eu tenho que cobrar os 100 pontos pra ter Big Mac. Pai, pode jogar na conta. Pode pá? Pode jogar na conta. Demorou, então. Olha quem tá com nós aqui, ó. Você é louco. O cara bonito. Ó. O cara do trabalhador. Rolando a parada aqui, ó. No espaço da caixa. E Leandrinho tá ali, ó. Rapaziada, tamo aqui com Leandrinho. Claro, tem uma dúvida, eu sempre vejo as suas entrevistas e queria saber, agora que você voltou pro Brasil, você ainda tá com a bicicleta lá? Daquela que você não tá todo. Tá indo pros treinos? Não, ela tá guardando nos Estados Unidos. Mas eu tenho ela. A clássica lá, naquele tempo. Ainda tenho sim. Ixi, aquilo ali eu vou guardar com essa vida. Da hora. Ali é especial. Mas nunca mais foi de treino, pô, de bike ou treino. Não, porque eu fui proibido, né? Pô, louco, sério. É, os caras não deixaram, então. Nem aqui no Brasil? Aqui no Brasil eu ando, mas aí é uma minha que eu tenho aqui. Ah, não é a clássica. Não. Ah, da hora, mano. Satisfação, velho. Valeu. Salve, salve, rapaziada. Tamo aqui, domingão. Hoje é o dia. Juntos aqui, eu vou. Ulisses, Pick and Roll Brasil. Jair Stolvini. Mais um ano, hein, Danis? Mais um ano. A gente já pode pedir música no Fantástico. Já estamos aqui, ó. E já tá rolando. Olha o bar de habilidade. O Riago errou a bandeja. Errou de novo. Fantástico. Mas a bola tem três que define, né? E aqui, ó. Labo sensacional com a gente, viu? Na hora. Na horinha certa. E é a caixinha certa, cara, que ganhou, ó. É a primeira vez nas telas da 2% TV? Ou não? Primeira vez. É a primeira? É a primeira. É a primeira. Oficialmente é a primeira. Que seja a primeira de coisas. Esse é o espírito. Ah, eles deram bem de fato pra ele, ó. Acho que tem ele aqui. Aí, errou. Aí, o que errou? Aí, errou também o Murilo Guedes. Dessa vez, a gente não vai poder ficar lá embaixo. Vamos convidar os anos sem tirar. Olha aí. Legal, né? A gente faz vídeo. Impulga todo mundo. E a gente fica preto aqui. Mas é a vida, né, cara? É isso mesmo. Tem muitos esquinhos aqui também. E aqui, ó. Monstro. E aí, galera. BuzzFeeder. E aí, mano. Boa. Sai do Face, meu. O TV tá aqui sendo o Face, não. Olha aí, mano. Cobertura do evento. O cara do Twitter e do BuzzFeeder. Compartilhando memes no Face, aí, tá. O TV tá aqui sendo o Face, não é o Face, não é o Face, não é o Face. O Face, não é o Face, não é o Face. O Face, não é o Face, não é o Face. 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 Vamos juntos, vamos juntos! Campeonato de enterradas rapaziada! E eu mais uma vez aqui comentando e cornetando com o Johnny Sombini. É nóis, é nóis! Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Eu gosto de medir as dunks no nível... Ah, o Kangaroo faz essa aí! Kangaroo faz essa aí brincando! Olha! Você é louco, tem um americano com o nóis aqui. Um americano, um francês e um polonês. Vai lá, não pode, não pode. Vai lá, vai lá, vai lá! Vai, vai lá, vai lá! Vai, vai lá, vai lá! Vai que está de uma forma diferente para o lugar! Uoooooooooo! No momento, na enterrada prepara! Uoooooooooooo! Entre os braços! Lindo! Onde está o lixo no início! Uoooooooooooo! Uoooooooooooo! Uooooooo! Uoooooooooooo! Uoooooooo! Uooooooo! O que a gente tem que fazer? Vou fazer pra ser, né? Pedimos abraço! Floresta! Levanta! Beija em pegoela! Deixa eu preocupar! Uoooooo! Uooooo! Mais uma vez! Jaca! Já, 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 já. É, ele não conseguiu, ele está enterrado aqui. Fim de jogo. Rolando agora o desafio das celebridades ali, ó. Bateu o pomo para a equipe de frango. Max, o fruto fez o primeiro ponto. Eu também preferi o jogo. Eu também preferi o jogo. Preferi o jogo? Você preferiu o jogo? Mais um pouco agora. Fim de jogo nesse exercício. Entendeu? Se o grupo quiser mais um pouco agora. A rapaziada que eu tomava nos prós não sentiu. Até hoje. Eu falei que eu tomava, caralho. Os caras se mentiam, mano. Não, não, não. Conte esse salve aí, ó. Manda um salve aí. Pega aí no canal DVD. Pega aí no canal DVD. Aí sim, hein, cara. É extremo sul e extremo leste. Cê é louco. E aí mano, manda um salve aí também, ó. Salvamos. Manda um salve aí. Manda um salve aí, ó. Sabe? Olha esse caralho. Imagina esse ginásio lotado esperando a minha Dunk. Aqueles... Dessa vez, essa vez. Oh, não, não. Isso aqui tem que ir pra lá de perto. Isso é louco. Flipão aqui, ó. Presente, um bagulho. Certo? É nóis, caralho. Passeado, ó. Presentão que eu acabei de ganhar no fundo aqui, mano. Moneda, gente. Do... Do maior de Los Angeles. Do maior de Los Angeles. É nóis, mano. Valeu mesmo, mano. Notorious Big cantando aí pra gente. Começou, rapaziada, aqui, ó. O jogo da... Nossa senhora. Na cara, velho. Puta que pariu, Flora. Oxi. Ah, velho. Saque de bola. Força de bola ali. E aí? Afinou? Pior assistência, né? O cara coletivo. Três pontos. Action! Ae, rapaziada. Ae, rapaziada. Noventa e seis. Time Brasil. Noventa e sete. Time mundo. Se fizer cem pontos, é Big Mac pra todo mundo. Ae, ó. A animação da galera aqui, ó. Pra comer Big Mac. Ainda mais ficar aqui, ó. Eu aguento mais. Eu aguento. Eu aguento. Eu aguento. Eu aguento. Se cair, se cair, se cair. Aaaaaa! 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 100! 100 pontos! E aí? Eu aguento mais a boa ai! Eu aguento mais não! J geral Eu acho que é it's over para o time americano. Brasil dominou, hein? 130, 121, faltando 30 segundos. Bora o show. A vaca deitou. A vaquinha deitou, os dois segundos para o final do Brasil. Fala do bachaninho de hoje. Está terminando, vamos fazer a vaquinha na primeira poleada. Levanta e começa a fazer a vaquinha na partida. Vem com a gente, fantasia agressiva. 3, 2, 1. Espina de partida. Rapaziada, mais um jogo das estrelas finalizado. Eu e o Johnny Stolbini aqui. Mais um que nós estamos juntos, hein, DPC? Mais um, já pode pedir para o Scano Fantástico. É isso, que é o terceiro. E é isso. Valeu, rapaziada.